Música Câmeras de segurança de uma residência vizinha à casa do gerente do Banco do Brasil de Autos registraram o momento exato em que os criminosos invadiram a casa do gerente em Teresina. Os bandidos mantiveram em cárcere privado a família do gerente em uma barraca no mato, na região da usina Santana, enquanto eles levavam o gerente até o banco na cidade de Autos, distante 30 quilômetros de Teresina, para roubar todo o dinheiro do cofre. Observe nas imagens que o carro dos criminosos estava estacionado na frente da casa do gerente e quando ele abria o portão da garagem, os criminosos invadiram a casa. Alguns carros passam pela rua, mas ninguém percebe que ali tinha uma família em perigo, Um dos criminosos chega a fazer uma manobra na rua. O carro que eles andavam era uma picape estrada, preta. Na parte de trás do carro tinha algumas mudas de planta, possivelmente para que ninguém percebesse que dentro daquele carro estariam vários criminosos. Música 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 Música